Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui, muito feliz de ver essa boneca Ela tem esse lacinho rosinha que é o branquinho, né? A cabecinha tá toda rosinha, né? Rosa pele, né? Que vocês já sabem E aqui a roupa, a blusinha branca O lacinho rosinha E aqui o lacinho rosa choque, né? E aqui é que eu trouxe a rosinha Aí, tem o Bigi Nela, mas que bonitinho Tem só no quarto Tem um bonitinho Tem só filmando Depois Aí tem um buracinho Aí tem esse remédio inscrito Algodão Algodão, né? Algodão, né? Algodão, né? De dar injeção Aí, você pega aqui, ó Pega, aí você vai Pega, né? A bonequinha sua, né? Só pra sua mãe comprar, é na loja Americanas Tem uma boneca lá Era outra boneca, só que Veio essa Sério, gente Ela é diferente Ó Aí Você pega aqui, ó Pronto E aí, sabe a água Que nós estamos mentindo? Então, a água vai sair dos olhinhos Dela, porque tem um buraquinho aqui Aí, falou lá na caixa Nossa, eu fiquei surpresa Olha E aqui, né? Não tem, Eduardo? A temperatura Queria que venha com O adesivo pra pôr Aí, tem esse aqui Aí, tem por Aí, tem a inscrição aqui pra pôr Que o céu tá com isso mesmo Tchau, gente É que ela tá chorando E aí, tem a inscrição aqui E aí, tem a inscrição aqui